Salmos capítulo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos capítulo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servia ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos, capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua benção. Amém. Salmos, capítulo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Salmos, capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaro-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circunstá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 6 Senhor, não me reprendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Salmos, capítulo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tenha armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos, capítulo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os teus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos afletos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleçam o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos, capítulo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma? Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão de longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armaciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armaciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, Tu não esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Na sua terra perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. A fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos, capítulo 1 Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua benção. Salmos, capítulo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta tem um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. circunstá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 6 Senhor, não me reprendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sala-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmos, capítulo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, Te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois Tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. já tenha armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos, capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos, capítulo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os teus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleçam o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos, capítulo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma? Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão de longe da vista dele, em grande altura e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil. Armaciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, Tu não esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Na sua terra perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os Teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedalarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o Teu povo. seja a Tua benção. Salmos, capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei, porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As Suas entranhas são verdadeiras maldades. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Eles onjeiam com a Sua língua. Declaro os culpados, ó Deus. caiam por Seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de Suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circunstá-lo-ás da Tua benevolência como de um escudo. Salmos capítulo 6 Senhor, não me reprendes na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sala-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por Tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-me atrás e envergonhem-se num momento. Salmos, capítulo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois Tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tenha armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos, capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos, capítulo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os teus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos afletos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleçam o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos capítulo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma? Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão de longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armaciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armaciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, na sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos, capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o Teu povo. Seja a Tua benção. Salmos capítulo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. em paz também me deitarei e dormirei porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaro os culpados a Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo. Salmos capítulo 6 Senhor, não me reprendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartaivos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e pertubem-se todos os meus inimigos. Tornem-me atrás e envergonhem-se num momento. Salmos capítulo 7 Senhor meu Senhor meu Senhor meu Deus, Senhor meu em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tenha armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos, capítulo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os teus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos afletos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleçam o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos, capítulo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma? Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão de longe da vista dele, em grande altura e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil. Armaciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. levanta-te Senhor. Ó Deus, levanta tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração tu não esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, na sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção. Amém. Salmos, capítulo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaro-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circunstá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos capítulo 6 Senhor, não me reprendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sala-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e pertubem-se todos os meus inimigos, tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Salmos capítulo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te Senhor na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois o Senhor julgará os povos. Julga-me Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tenha armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos capítulo 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentastes no tribunal, julgando justamente, repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente, ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas, mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar, ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os teus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos afletos, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação, os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente, levanta-te Senhor, não prevaleçam o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face, põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos capítulo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão de longe da vista dele, em grande altura e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, armaciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armaciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração, tu não esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, na sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos, capítulo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos, capítulo 2 Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção. Amém. Salmos, capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos, capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaro-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circunstá-lo ás da tua benevolência como de um escudo. Salmos capítulo 6 Senhor, não me reprendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sala-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Salmos capítulo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te Senhor na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça seu justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tenha armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos capítulo 8 Ó Senhor Senhor Nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmos capítulo 9 eu te louvarei senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo por quantos meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor o senhor o senhor também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face ponhos em medo senhor para que eram os homens salmos capítulo 10 porque estás ao longe senhor porque te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a deus todas as suas cogitações são que não há deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre roubo pobre prendendo o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o senhor é rei eterno na sua terra perecerão gentios senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência salmos capítulo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de sião proclamarei o decreto o senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmos capítulo 3 senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em deus porém tu senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do senhor sobre o teu povo seja a tua benção salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o senhor separou para si aquele que é piedoso o senhor ouvirá quando eu clamar a ele pertubai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu senhor me fazes habitar em segurança salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara os culpados ó deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo salmos capítulo 6 senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim senhor porque sou fraco sala-me senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu senhor até quando volta-te senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o senhor já ouviu a voz do meu pranto o senhor já ouviu a minha súplica o senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento salmos capítulo 7 senhor meu deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre senhor meu deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o senhor julgará os povos julga-me senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do senhor altíssimo salmos capítulo 8 ó senhor senhor nosso com admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmos capítulo 9 eu te louvarei senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo por quantos meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens salmos capítulo 10 porque estás ao longe senhor porque te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus todas as suas cogitações são que não há Deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua a malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre rouba o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta a tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência Salmos capítulo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam salmos capítulo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele pertubai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara-os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo salmos capítulo 6 senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim senhor porque sou fraco sala-me senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu senhor até quando volta-te senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o senhor já ouviu a voz do meu pranto o senhor já ouviu a minha súplica o senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento salmos capítulo 7 senhor meu deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre senhor meu deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o senhor julgará os povos julga-me senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do senhor altíssimo salmos capítulo 8 ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra Salmos capítulo 9 eu te louvarei Senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porquanto os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o Senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu Senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao Senhor que habita em Sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim Senhor olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o Senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te Senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo Senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens Salmos capítulo 10 por que estás ao longe Senhor por que te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus todas as suas cogitações são que não há Deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua há malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre rouba o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência Salmos capítulo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá Salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam Salmos capítulo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele pertubai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declaro-os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo Salmos capítulo 6 Senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sara-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e pertubem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento salmos capítulo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do senhor altíssimo salmos capítulo 8 ó senhor 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 nosso com admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmos capítulo 9 eu te louvarei senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo por quanto os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim senhor olha para minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens salmos capítulo 10 por que estás ao longe senhor por que te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a deus todas as suas cogitações são que não há deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua há malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre rouba o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência Salmos capítulo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá Salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos nos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam Salmos capítulo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção Salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara-os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo Salmos capítulo 6 Senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sala-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e pertubem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmos capítulo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do senhor altíssimo salmos capítulo 8 ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó senhor 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 nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmos capítulo 9 eu te louvarei senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo porquanto os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim senhor olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens salmos capítulo 10 por que estás ao longe senhor por que te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus todas as suas cogitações são que não há Deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua há malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre roubo o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão os gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência Salmos capítulo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá Salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam Salmos capítulo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção Salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele perturbai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declara-os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo Salmos capítulo 6 Senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco Sara-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem-se atrás e envergonhem-se num momento Salmos capítulo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmos capítulo 8 ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra Salmos capítulo 9 eu te louvarei Senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porquanto os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o Senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu Senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao Senhor que habita em Sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim Senhor olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o Senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te Senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo Senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens Salmos capítulo 10 por que estás ao longe Senhor por que te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus todas as suas cogitações são que não há Deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua há malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre rouba o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão os gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência Salmos capítulo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá Salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam Salmos capítulo 3 Senhor como se tem multiplicado os meus adversários são muitos os que se levantam contra mim muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus porém tu Senhor és um escudo para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte eu me deitei e dormi acordei porque o Senhor me sustentou não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos quebraste os dentes aos ímpios a salvação vem do Senhor sobre o teu povo seja a tua benção salmos capítulo 4 ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça na angústia me deste largueza tem misericórdia de mim e ouve a minha oração filhos dos homens até quando convertereis a minha glória em infâmia até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele pertubai-vos e não pequeis falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor muitos dizem quem nos mostrará o bem Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Salmos capítulo 5 dá ouvidos as minhas palavras ó Senhor atende a minha meditação atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade destruirás aqueles que falam a mentira o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é um sepulcro aberto lisonjeiam com a sua língua declaro os culpados ó Deus caiam por seus próprios conselhos lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegrem-se todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoarás ao justo circunstá-lo as da tua benevolência como de um escudo Salmos capítulo 6 Senhor não me reprendes na tua ira nem me castigues no teu furor tem misericórdia de mim Senhor porque sou fraco sala-me Senhor porque os meus ossos estão perturbados até a minha alma está perturbada mas tu Senhor até quando volta-te Senhor livra minha alma salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro quem te louvará já estou cansado do meu gemido toda a noite faço nadar a minha cama molho o meu leito com as minhas lágrimas já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto o Senhor já ouviu a minha súplica o Senhor aceitará a minha oração envergonhem-se e pertubem-se todos os meus inimigos tornem atrás e envergonhem-se num momento Salmos capítulo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça seu justo pois tu ó justo Deus prova os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tenha armado seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmos capítulo 8 Ó Senhor Senhor nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra pois puseste a tua glória sobre os céus tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer calar ao inimigo e ao vingador quando vejo os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que preparaste que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites pois pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois assim como os animais do campo as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares ó senhor senhor nosso quão admirável é o teu nome sobre toda a terra salmos capítulo 9 eu te louvarei senhor com todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó altíssimo porquanto os meus inimigos voltaram atrás caíram e pereceram diante da tua face pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa tu te assentastes no tribunal julgando justamente repreendestes as nações destruíste os ímpios apagaste o seu nome para sempre e eternamente ó inimigo acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas mas o senhor está assentado perpetuamente já preparou o seu tribunal para julgar ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá juízo sobre povos com retidão o senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia em ti confiarão os que conhecem o teu nome porque tu senhor nunca desamparaste os que te buscam cantai louvores ao senhor que habita em sião anunciai entre os povos os teus feitos pois quando inquire do derramamento de sangue lembra-se deles não se esquece do clamor dos afletos tem misericórdia de mim senhor olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam tu que me levantas das portas da morte para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de sião e me alegre na tua salvação os gentios enterraram-se na cova que fizeram na rede que ocultaram ficou preso seu pé o senhor é conhecido pelo juízo que fez enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus porque o necessitado não será esquecido para sempre nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente levanta-te senhor não prevaleçam o homem sejam julgados os gentios diante da tua face põe-os em medo senhor para que saibam as nações que são formadas por meros homens salmos capítulo 10 por que estás ao longe senhor por que te esconde nos tempos de angústia os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre sejam apanhados nas ciladas que maquinaram por que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e renuncia ao senhor pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus todas as suas cogitações são que não há Deus os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos estão de longe da vista dele em grande altura e despreza os seus inimigos diz em seu coração não serei abalado porque nunca me verei na adversidade a sua boca está cheia de maldições de enganos e de astúcia debaixo da sua língua há malícia e maldade põe-se de emboscada nas aldeias nos lugares ocultos mata o inocente os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre armaciladas no esconderijo como o leão no seu covil armaciladas para roubar o pobre rouba o pobre prendendo-o na sua rede encolhe-se abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras diz em seu coração Deus esqueceu-se cobriu seu rosto e nunca isto verá levanta-te Senhor ó Deus levanta tua mão não te esqueças dos humildes porque blasfema o ímpio de Deus dizendo no seu coração tu não esquadrinharás tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos a ti o pobre se encomenda tu és o auxílio do órfão quebra o braço do ímpio e malvado busca a sua impiedade até que nenhuma encontres o Senhor é rei eterno na sua terra perecerão os gentios Senhor tu ouviste os desejos dos mansos confortarás os seus corações os teus ouvidos estarão abertos para eles para fazer justiça ao órfão e ao oprimido a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência e lá vem 21 ót dele v v v v Obrigado.